Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bess Ribeiro. Hoje a gente vai fazer um compilado, uma resenha completa de todos os meus testes que eu fiz. Inclusive eu mostrei todos esses testes lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me segue por lá. É arroba Bess Ribeiro. Todas as minhas primeiras impressões dos produtos novos que eu compro, eu acabo mostrando por lá. E aqui no YouTube eu me foco mais nas resenhas. E a resenha de hoje é da base Hydra Glow da Lina Secrets. E o batom também, que eu comprei o batom líquido mate da linha Lina Secrets com a Eudora. Bom, todo mundo já sabe que a Nina lançou uma linha de maquiagem junto com a Eudora, né? A linha foi lançada aí no dia 29. Eu acabei comprando esses produtos aqui na virada do dia 29, que foi quando lançou. Consegui comprar lá pela uma da manhã, justamente porque teve uma instabilidade lá no site, por conta de muitos e muitos acessos. Gostaria de ter comprado alguns outros produtos também, não consegui concluir minha compra. Então, os que eu consegui foram esses daqui, que inclusive eram as minhas prioridades, né? Mas não tem problema, em uma outra oportunidade eu compro os outros produtos pra testar também. Bom, gente, eu nunca tive muitos produtos assim da Eudora. O que me fez realmente querer testar os produtos dessa linha é porque a Nina tá vinculada a essa linha, né? Uma linha dela junto com a marca. E eu acompanho a Nina há muitos anos, né? Enfim, ela tem uma puta de uma credibilidade, ela tem uma reputação. Eu confio muito nela como profissional, né? Então, eu tinha pra mim que seriam produtos que valiam a pena eu comprar, né? Pra testar, justamente porque é muito compatível com tudo aquilo que eu gosto. Principalmente falando da base, né? Eu sempre vou comprar, falando pra mim, do meu gosto pessoal, né? Pro meu uso pessoal, produtos que eu acho que vão funcionar pra mim, né? Claro que eu sou maquiadora também, então dentro da minha bancada, né? Dos produtos que eu uso profissionalmente, eu preciso ter produtos pra atender todo tipo de pele, né? E todo tipo ali de gosto. Mas falando pro meu tipo e pro meu gosto pessoal, a base Hydra Glow da Nina Secrets, ela é muito compatível com tudo aquilo que eu gosto em uma base, né? Eu realmente gosto de uma base um pouco mais hidratante, com esse acabamento mais glow, né? E mais vissoso, que deixa esse aspecto natural aí na pele. Bom, gente, quando a Nina falou que ela ia lançar uma linha de maquiagem, que dentro dessa linha teria uma base, né? Eu realmente não esperava que ia ser uma base com acabamento hidratante, né? E glow. Justamente porque eu acompanho a Nina há muitos anos, e ela sempre foi uma das principais responsáveis aqui na internet, né? Por trazer os lançamentos, as novidades do mercado, no mercado nacional também. E até poucos anos atrás, a maioria dos produtos que nós tínhamos eram bases com acabamento super mate, né? Então, acho que eu acabei ficando um pouco com essa impressão estática dela, né? De que ela gostava muito mais de um reboco, uma cobertura mais alta, uma pele um pouco mais sequinha. Então, realmente me surpreendi positivamente, né? Quando ela falou que a base ia ser uma base Hydra Glow, né? Além de hidratante, ela também tem esse acabamento glow, vissoso na pele. Mas a gente muda, né? Os nossos gostos pessoais, principalmente com a maquiagem, também mudam aí ao longo do tempo. Acho que essa base veio num timing certo, justamente porque de um tempinho pra cá, a gente tá vendo que essa forte tendência aí do skincare e da pele mais glow, né? Com essa pegada um pouco mais natural, tá vindo muito, muito forte. Acho que bem assim, aos pouquinhos, aos passos lentos, a gente tá evoluindo aí de um mercado nacional apenas com bases mates, né? E indo aí pra bases com acabamento um pouco mais leve, né? Com uma pegada um pouco mais natural, tendo um brilho, tendo uma hidratação, principalmente com o skincare. Skincare dentro dos produtos de maquiagem é outra fortíssima tendência no mercado, o que é incrível, né? Porque além da gente usar um produto que a gente goste, que a gente se sinta bem, é um produto que não vai danificar a nossa pele aí ao longo do tempo, mas sim tratar, né? Bom, como eu falei, eu acho que essa base, ela veio de fato no timing certo. Inclusive, eu acho que a Nina é a pessoa perfeita pra introduzir esse tipo de base no mercado. Hoje em dia, a maioria das bases nacionais que a gente tem aqui no mercado brasileiro são bases de acabamento mate, um pouco mais opacas. E essa, com certeza, é uma das primeiras bases, assim, no mercado nacional a serem lançadas com essa proposta. A gente já tem algumas outras, mas são realmente a minoria, né? A Nina, ela é uma pessoa que já tá aqui na internet falando sobre maquiagem há muitos e muitos anos, né? Então, ela construiu uma forte reputação, ela tem muita credibilidade. E eu acho que exatamente por isso, né, da Nina ter introduzido esse tipo de base com esse tipo de acabamento no mercado, vai proporcionar outras pessoas a criarem essas novas experiências, né? Tem vontade de experimentar uma nova proposta de base sem que seja aquela base super dura, né? Muito mate, muito seca na pele. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui mais sobre a base. Ela vem nesta embalagem aqui. Aqui tem todas as informações da base, tá? Aqui você consegue enxergar mais ou menos a cor. E abrindo aqui a caixinha, inclusive, achei que todos os produtos da linha têm muito a cara da Nina realmente com a Eudora, principalmente esse pink, né, que é a cara da Nina. Bom, essa daqui é a embalagem da base. Ela é uma base em bisnaguinha. Achei a embalagem maravilhosa, super portátil, uma base levinha, tá? Pra, inclusive, colocar na necessaire, levar na bolsa, levar pra viagem. E aqui na base, a gente tem o nome da base. A base vem com 30ml, tá? Bem aqui em cima, a gente tem a cor impressa. É bem pequenininho mesmo, é até um pouco ruim de ler. A minha cor é a cor 10 dessa base, tá? Bom, a Nina lançou essa base em 17 tonalidades. Gente, a gente tem que realmente aplaudir de pé, porque graças a Deus o mercado nacional tá abrindo um pouco os olhos, né, e trazendo um pouco mais dessa quantidade de bases, dessa diversidade de cores, né? Principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem diversas tonalidades de tons e subtons. Então, achei a cartela de cores dessa base muito inclusiva. Como eu falei, essa é uma base que, além de uma maquiagem, ela tem ingredientes de skincare também na composição, tá? Eu tô com o site deles aqui aberto. Além de hidratar a pele, ela nutre a pele, ela tem efeito antioxidante, ela também auxilia na formação de colágeno. Inclusive, essa base, ela tem ácido hialurônico, e eu vi a Nina dizendo que é o melhor ácido hialurônico aí do mercado. Bom, além de tudo isso, essa base também tem dupla proteção, tá? Então, ela tem FPS, ela protege também contra a luz azul. É a luz artificial, né, do celular, do notebook. Inclusive, é uma luz que é bem prejudicial à nossa pele e acelera aí o envelhecimento precoce, tá? Então, achei bem legal a proposta da base, com todos os ingredientes que ela tem, né, com tudo que ela se propõe. Como eu falei pra vocês, a base, ela é em bisnaga, e aqui você tem a tampinha aqui pra rosquear. Eu, particularmente, amo este tipo de embalagem, principalmente porque a gente consegue enxergar a cor aqui, é uma tonalidade fosca, tá? Acho que é uma embalagem mais leve, mais segura, não corre risco de abrir, manchar nesse ser, que quando tá acabando, você consegue espremer ela até o finalzinho, ou até mesmo cortar aqui a embalagem pra pegar o restinho, né? Então, acho que você consegue aproveitar bem de todo o produto que tem aqui dentro da embalagem, né? Bom, vamos à cor, então. Como vocês podem perceber, ela é uma base que tem uma textura bem cremosinha, o que acabou me surpreendendo um pouco, porque eu imaginei que, justamente por ela ser uma base mais hidratante, né, e com esse acabamento mais glow, eu imaginei que ela teria uma textura um pouco mais líquida. Mas não, ela é uma base que tem uma textura mais consistente, tá? E uma coisa que eu acho importante de falar é que, apesar dela ter essa textura mais grossinha e mais consistente, ela é muito emoliente quando você espalha, tá vendo? Ela fica bem fininha, assim, e parece que ela vira uma base meio que líquida, eu não sei explicar. A cor 10, que é a cor que eu uso, ela tem um subtom mais amarelado, tá? Que é o subtom mais compatível com o meu tipo de pele. Bom, vou fazer o teste da cor aqui com vocês, eu já sei que a cor funciona bem certinho pra mim, mas sempre quando a gente vai testar uma base pra saber se aquela cor tá coerente com o nosso tom de pele, a gente sempre pensa em uniformizar o tom do nosso rosto, com o tom do nosso corpo, tá? Então a gente sobe o tom. O tom que tá no nosso colo é o tom que tem que tá no nosso rosto. Então sempre quando a gente vai testar uma base, a gente vai testar ela ou no nosso pescoço, no final aqui do pescoço, na transição pro colo, ou no colo mesmo, tá? Então sempre que você for até uma loja pra testar a base, sempre faça o teste aqui pra ver se a cor é compatível. E aí aplica e esfuma aqui nas laterais. Vocês podem perceber que a base, ela praticamente some no meu colo. É assim, exatamente a minha cor de base. Eu acho que é a base que eu tenho que mais deu certo, assim, pro meu tom. Bom, vamos lá à aplicação da base, mas antes eu acho que é muito importante ressaltar que a minha pele está limpa, hidratada e com protetor solar. O hidratante que eu usei hoje é o hidratante da Neutrodina. Hoje tá muito, muito calor aqui em São Paulo. Então vamos lá, vou colocar um pouquinho aqui da base no dorso da minha mão. Vou fazer a aplicação primeiro de um lado aqui do meu rosto pra gente conseguir ver um pouco mais da cobertura e do acabamento comparado com o sem base. E eu vou espalhar com o meu pincel favorito, tá? No geral, eu gosto de espalhar as minhas bases com um pincel kabuki de topo arredondado. Tem esse topinho mais fofinho assim, porque assim eu consigo aplicar a base e já esfumar ela. E essa aplicação com esse tipo de pincel vai me ajudar a dar um acabamento um pouco mais natural também, tá? Bom, vamos lá. Esse lado aqui, eu apliquei uma camadinha de base ainda sobrou bastante produto aqui no dorso da minha mão e esse aqui é o meu lado sem base. Como vocês podem perceber, eu tenho bastante vermelhidão, eu tenho manchinhas de acne e eu acho importante dizer que eu aplico da forma em que é coerente pra mim, tá? Em que eu utilizo realmente no meu dia a dia como eu gosto de aplicar base, como eu gosto do acabamento. Todas as bases, sempre ou quando eu vou utilizar, eu só faço uma camada fina da base, eu tento esticar ela ao máximo, justamente pra nos pontos em que eu precisar de um pouco mais de correção, né? Por conta de manchinhas, espinhas ou vermelhidão ou venho com uma segunda camada da base com um pincel menor ou com os dedos ou com a esponja e aplico de forma pontual, tá? Mas eu não sou o tipo de pessoa que aplico duas, três, quatro camadas no rosto inteiro, justamente porque eu não acho que eu preciso de correção no rosto inteiro. Então eu sempre trabalho de acordo com a necessidade da minha pele, né? Ou se eu estiver atendendo alguma cliente, eu vou trabalhar de acordo com a necessidade da pele de cada cliente. Bom, pra mim ela me deu uma cobertura de leve a média, eu não diria nem que é muito leve e nem que é totalmente média, tá? Justamente porque eu consigo enxergar ainda algumas questões de manchinhas de acne que eu tenho aqui. Consigo enxergar um leve fundinho aqui também da minha vermelhidão, não sei se na câmera tá aparecendo, mas aqui no espelho pra mim eu consigo ver claramente. Apesar dela ter me dado essa cobertura, eu ainda consigo enxergar minha pele e eu diria até que ela é levemente translúcida, tá? Bom, vou terminar de aplicar a base aqui do outro lado do meu rosto e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, vamos lá. Eu esqueci de mencionar também que ela é uma base que diz que não acumula nas linhas de expressão, tá? Esse é o acabamento da pele, acabamento bem viçoso, né? Cantinho do nariz. Não achei que acumulou. E também abaixo aqui dos olhos, ó, também não sinto que acumulou nada. Claro que assim, eu também não tenho muitas questões com linhas, né, bigode chinês, então eu não sou o melhor parâmetro pra comparar se acumula ou não. Então na minha pele, eu não sinto que acumula praticamente nada. Não marca a linha aqui do bigode, enfim. Bom, voltei aqui apenas com iluminador aplicado e contorno aplicado. Usei só produtos cremosos, tá? O iluminador que eu usei é o WhatsApp da Benefit e o contorno que eu usei é o Stick da Tracta. Bom, como eu falei pra vocês, eu comprei o batom também da linha Nina Secrets e o batom que eu comprei, ele é na cor Terra Cota Orquídea, tá? Que é esse tonzinho aqui, ele é um nude bem puxadinho pro laranja, tá? Bom, e aí das vezes que eu testei a base, eu utilizei o batom como blush também, que é uma técnica que eu amo. Coloquei um pouquinho do batom aqui no dorso da minha mão, vou vir com outro pincel mais denso, menor, porém fofinho, pra conseguir esfumar. Vou pegar o batom aqui, deixar ele bem uniforme, ó, nas cerdas do pincel, tirar bem o excesso e tem que ser rápido na aplicação, tá? Porque ele seca. Olha só como ele fica super pigmentado. Vou voltar aqui com o pincelzinho da base, ó, passar por cima pra tirar um pouco da intensidade e trabalhar um pouco melhor na transição aqui com a pele. Ah, eu acabei nem mostrando a cor direito do batom, né? Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês conseguirem ver certinho. Este daqui é o batom Terra Cota Orquídea e este daqui é o tom dele. Tá vendo que é um tom mais puxado pro alaranjado? Porque eu amo um batom mais puxadinho pro laranja também, sabe? Bom, batom como blush aplicado, eu achei que ficou maravilhoso, super funcionou. Agora eu vou passar o batom nos lábios, tá? Bom, eu selei a minha pele aqui com esse pó translúcido na cor 01 da Playboy. Eu selei apenas a minha zona T, tá? Gosto desse acabamento glow que a base propõe, mas eu não gosto dessa região aqui muito brilhante. Eu ia mostrar pra vocês aqui o resultado final da pele selada com o blush, com o contorno e com o batom, ó. Eu apliquei um inador cremoso aqui, mas dá pra enxergar que a base, ela tem sim uma radiância nela, né? Olha só aqui, ó, na lateral do nariz. Tudo certo, mesmo com o pó aplicado por cima, tá vendo? Bom, gente, vamos lá para as considerações finais. Vou começar falando um pouco do batom. textura extremamente fina, muito delicada. Quanto mais fino o batom, mais confortável ele é nos lábios, tá? Então, principalmente pra quem já tem os lábios com bastante linhas, é um batom que ele entra dentro dessas linhas e preenche super bem. A cor é extremamente pigmentada. Achei a escolha das cores lindas, lindas, lindas. Amei todas. Quero comprar mais cores desse batom, que eu gostei muito da fórmula dele. E outra coisa, ele não transfere. Saiu só um pouquinho aqui, ó. Mas eu fiz vários testes com esse batom. Nada. Ele se manteve quase intacto ao longo aí de sete, oito horas mais ou menos que eu fiquei com os produtos no meu rosto. Isso depois de ter comido, né, e feito tudo isso. A única coisa que ele saiu foi bem aqui no meiozinho, mas foi muito pouco. Eu diria que o batom tava assim, praticamente intacto. Então, sim, batom aprovado. Super recomendo, tá? Bom, vamos falar agora da base Hydra Glow. Primeiramente, eu só posso falar sobre a minha experiência na minha pele e da cor 10, que é a cor que funcionou em mim. Então, se você quer saber mais sobre as outras cores da base Hydra Glow, eu recomendo que você assista outras resenhas de outras pessoas com tonalidades diferentes da minha, tá? Bom, vamos lá. Levando em consideração o que eu prezo em uma base, tanto de acabamento, né, quanto de textura sensorial, eu prezo por um acabamento glow, com um aspecto um pouco mais natural e que seja confortável, tá? O confortável que eu digo é que eu não posso sentir que eu estou usando maquiagem. Isso me incomoda demais, eu fico o dia inteiro incomodada com essa sensação, sabe? Eu não consigo esquecer que eu tô usando maquiagem. Bom, posso afirmar pra vocês que a minha experiência com essa base com relação ao conforto é 100%. Eu me sinto muito confortável usando ela. Praticamente, não sinto que tô usando base. Então, eu considero ela uma base extremamente confortável. O acabamento é glow, porém, eu não diria que é extremamente glow. Eu diria que ela tem um brilho natural. Bom, como eu falei pra vocês, eu tenho uma pele mista, então a minha pele produz mais oleosidade ao longo do dia na região da zona T. E muito apesar dessa base ser hidratante e ela também não promete controlar a oleosidade da pele, né? Eu não senti que essa base deixou a minha pele mais oleosa, né? Acelerou o processo de oleosidade aí da minha pele. E nem que a hidratação da fórmula dela oferece se misturou, né? Se mesclou ao longo do dia na minha pele. Vou deixar aqui um pouco do resultado final de como ela ficou ao longo do dia na minha pele. Então eu usei essa base por mais ou menos uma média de 8 horas sem nenhum tipo de retoque. O que eu posso afirmar pra vocês? Ela se manteve extremamente estável na minha pele ao longo do dia. A única coisa que eu peguei foi um pedaço de papel pra tirar um pouco da oleosidade. Mas assim, nada demais. E mesmo tirando o excesso da oleosidade aqui nessa região, né? Ela estava ali. E ela estava ali bonita. O acabamento glow permaneceu intacto. E eu posso afirmar isso pra vocês porque eu testei ela tanto em um dia que estava uma média de 18 graus aqui em São Paulo quanto em um outro dia que estava uma média de 38 graus. Então eu fiquei o dia inteiro nesses dois dias em dois climas diferentes com ela e ela se comportou muito, muito bem. Por isso que eu falo que ela é estável, né? Então por isso eu considero ela uma base que você pode usar aí ao longo do ano, né? Em todas as estações do ano. Bom, essa base ela tem FPS, né? E a gente sabe que normalmente bases que contêm FPS dependendo aí da quantidade são bases que estouram no flash. Eu fiz esse teste, tá? Com essa base vou deixar a foto passando aqui pra vocês. Ela é sim uma base que estoura no flash porém o que eu estou falando aqui é do flash do celular, tá? Que é um flash um pouco mais duro e mais direcionado. Eu não sei como ela vai se comportar no flash de câmera, né? Que tem a luz um pouco mais difusa mas então as minhas indicações pra você utilizar essa base é ou durante o dia ou durante a noite caso você não for utilizar uma foto com flash, né? Se tiver luz no ambiente, enfim. Um outro ponto que eu também acho importante de ressaltar com relação a essa questão do flash é que eu não achei que ela ficou bonita na foto com flash. Além dela estourar eu não achei que a minha pele ficou com um aspecto bonito, sabe? Eu achei que eu fiquei com um pouco assim de cara de oleose. Então é exatamente por isso que eu recomendo você aplicar um pozinho translúcido, né? Não vai dar cobertura, né? Adicionar textura na pele e também não vai perder a naturalidade, né? E a sutileza que essa base tem. Bom, pra quem que eu indico essa base? Indico sem dúvida pra todos os tipos de pele principalmente uma pele seca acho que vai se dar muito bem com ela tanto peles mistas a oleosas ou normais como eu falei eu tenho a pele mista ela se comportou super, super bem na minha pele realmente até me surpreendi com a durabilidade dela mas isso não anula o fato de que você precisa hidratar a sua pele independente se você for utilizar uma base com hidratação como essa daqui você precisa utilizar um hidratante específico pro seu tipo de pele independente do acabamento da base que você vai usar. Indico fortemente também essa base pra pele madura não acho que ela acumula muito nas linhas acho que ela acumula muito pouco pra mim na verdade foi quase nada mas como ela não é uma base que seca ela também não fica molhada na pele, tá? Ela fica confortável assim claro que ela é uma base que transfere não diria que transfere horrores como outras bases mais glow que eu tenho aqui mas justamente por ela não secar na pele trazer um pouco desse vício dessa naturalidade pra pele é uma base que com certeza vai ficar linda 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 em pele madura indico essa base também inclusive pra uso profissional então se você é maquiador ou maquiadora quiser comprar essa base eu super indico inclusive é uma base que eu acho que vai super bem pra aquela pegada mais estilo editorial uma ótima base que tem sim uma durabilidade pra você aplicar nas suas clientes ou nas suas modelos independente que você for usar tem uma ótima gama de cores que você pode comprar determinadas cores ali pra fazer misturinhas também conseguir utilizar em várias tonalidades de pele e um último ponto também que eu indico essa base é para as noivinhas que vão casar então tanto você maquiador que maquia noivas quanto você que vai casar que pretende fazer a sua maquiagem ali sozinha se você vai casar de dia tanto de manhã quanto à tarde eu indico muito essa base eu acho que ela tem um acabamento lindo 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 pra noiva é uma base que vai deixar sua pele respirar vai trazer naturalidade e eu acho que ela é uma base ideal por exemplo pra se utilizar em noiva mas de novo se você for casar a noite for tirar foto com flash não indico que você use ela justamente pelo fator de proteção ela estoura no flash e as minhas últimas indicações aqui nesse vídeo é eu indico pra pessoas que gostem deste acabamento glow que gostem da proposta da base de ser uma base hidratante de ser uma base que não seca na pele eu particularmente não me importo pelo fato dela não secar na minha pele desde que eu me sinta confortável com a base desde que eu não sinta produto ali no meu rosto mas se você gosta de uma pele mate um pouco mais seca um pouco mais opaca definitivamente essa base não é pra você mas se você está aí você só está nas bases mates e quer se propor a experimentar testar um novo acabamento diferente aí na sua pele eu acho que ela é uma ótima base pra você se introduzir nessa pele um pouco mais natural um pouco mais glow justamente por ela não ser extremamente hidratante mas ao mesmo tempo ela traz esse conforto aí pra pele bom essa foi a resenha de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo e me contem o que vocês acham da base hidraglow da proposta dela vocês comprariam e vocês se identificam com esse acabamento ou não enfim me contem um pouco mais dos seus gostos pessoais aqui embaixo nos comentários as minhas considerações são realmente muito positivas eu amei a base com certeza eu vou comprar mais cores dessa base também pra usar profissionalmente nas minhas clientes e modelos eu amei o acabamento a textura da base achei que ficou super linda e é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu like aqui embaixo se inscreve aqui embaixo no canal compartilha esse vídeo com todas as suas amigas também adoram maquiagem também estão bem curiosas pra saber um pouco mais a respeito da base draglow da Nina e por fim vai lá me seguir no instagram que é o arroba besribeiro que eu posto muito conteúdo por lá muito conteúdo variado inclusive sobre maquiagem tanto nos stories quanto no feed sempre tem algum tipo de conteúdo então aproveita pra ir lá me seguir também e um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau